Para quem estiver lá para trás, se quiser vir mais para perto, vai ser tipo petit comité, assim, é pouquinha gente, pode chegar mais. A ideia é falar um pouquinho de metodologias. Eu sou consultor de metodologias ágeis, atuo no mercado de TI há 30 anos, já passei, já tive empresa, vamos lá, fui concursado da ProSempa, depois abri minha empresa, depois dei aula na Ubra, depois disso fui contratado pela DP Brasil como coordenador de desenvolvimento de outsourcing, depois fui para o grupo RBS, coordenador de desenvolvimento corporativo e depois de produtos digitais, depois aconteceu, assim, eu sou professor aqui da PUC, da Facim, no curso de sistemas de informação e consultor da DB Server. Alunos. Então, a ideia é falar, a proposta era apresentar o conceito de metodologia que independe de que tipo de software você vai construir e pretendo ser enfático. Eu gostaria que não precisasse chegar no final para perguntas, levanta a mão aí, faz a pergunta, a gente conversa. Pena que não tem um flip chart ou um quadro branco, vou sugerir para o ano que vem. É bom ter esse tipo de palestra, poder fazer um diagrama, eu tenho que fazer um sinalzinho aqui, sinal no ar. Projeto de software dá errado, dá errado desde que software é software e não é privilégio de vocês. Todo projeto de software, ele tem, ele é complexo, então todas as estatísticas, por exemplo, Caos Report, Standard Group, ele mostra que tu tem projetos que vão para o lixo, tem projetos que gastam mais do que deveriam, demoram mais do que deveriam ou não entregam o que deveriam ou tu tem projetos que dão certo. Tu entrega, o cliente ficou satisfeito, pagou um preço justo, posso seguir? Esse negócio de não ter o bagulhinho vai ser um problema. Eu também atuo, fui a Jail Coaching na Startime, que é uma aceleradora, colaboro sempre que posso com incubadoras, interajo muito com a galera empreendedora e dá um dó, dói na alma. Os caras passam dois anos numa incubadora e depois vão procurar emprego não classificados. Por quê? Porque o tempo passa. Falta de método, falta de conceitos aplicados, de metodologia. Eu já fui criticado como sendo uma pessoa que se preocupa mais com a metodologia do que com o produto. Sem metodologia, tu não tem produto. Então, isso é a essência de desenvolvimento de software. Se tu não tem uma boa metodologia, se tu não tem boas práticas de desenvolvimento, de engenharia, não adianta tu pensar numa coisa só. O conceito de equidade, ele existe. O conceito de equidade existe em projetos de software, tanto para a parte de arquitetura, quanto para a parte de pessoas, de equipes. Equidade é todos os envolvidos, eles vão ter o seu proporcional valor entregue. Tu, como desenvolvedor, tu vai ganhar. Vai ganhar em conhecimento, vai ganhar em visibilidade, vai ganhar em experiência. A empresa vai ganhar porque está produzindo software de qualidade, o mercado vai ver ela com esses olhos e assim por diante. O cliente, porque vai se sentir bem atendido. Se um elo da cadeia não for bem atendido, tu não entendeu o que é engenharia de software. Engenharia de software começa na ideação, continua na modelagem, planejamento, em execução, entrega contínua. É disso que eu vou falar hoje. E se tu não tem, tu vai falir. Se tu tem uma startup, pode acreditar em mim, tu vai falir, porque tu vai gastar tempo demais. A Bárbara, se não me engano, da Engage, numa palestra que eu assisti em 2014, disse uma frase que eu uso direto em coach, que é, uma startup é uma empresa correndo contra o tempo antes que o dinheiro acabe. Ponto. Então, assim, aproveite cada semana, porque o tempo passa. E vocês... Eu? Faltam. Isso aqui é uma estatística global de empresas nascentes. É, é. É só uma referência. Aqui no Brasil, na experiência que eu tenho, se eu fosse fazer uma estatística, com certeza é a maioria das startups com quem eu interajo, elas passam dois, três, quatro anos tentando construir alguma coisa, fazem curso de Lean Startup, fazem curso de Design Thinking, fazem curso de Scrum, só que voltam para a sala e... Sabe? O telefone toca e consome. E eles vão lembrar que estão esquecendo tudo o que viram nos cursos tarde demais. A realidade é essa, é fato. E startups, com certeza, a maior parte delas, ela patina durante muito tempo com sonhos e esquece que eles são desenvolvedores de software. E eu vou dar um exemplo, inclusive, de um restaurante. Eu também ajudo a galerinha que está mais em produtos tradicionais, em empresas tradicionais, e não é muito diferente. Tu sai fazendo. Isso é culpa da nossa avó. A avó de todo mundo diz que no final dá certo, e isso é mentira. Fala. Sim, 95% da minha atuação é na área. Se você for olhar, eu como consultor, é área de TI. Mas, por exemplo, a ProSempa, que é uma empresa com uma visão fantástica, assim, de mudança de cultura, a área de compras, de contratos, planejamento estratégico, a área de RH. Tu tem muitas. A RBS, ela usou o mesmo paradigma, de quebra de paradigma em todas as suas áreas. E isso é algo sintomático. Depois de 30, 40 anos, o mundo está começando a se dar conta de que não basta tu mexer num elo. Teoria das restrições. Tu tem que mexer em toda a cadeia. Manda lá. Esse aqui eu postei ontem. O Marcelo e a Diana estudaram ciências da computação, são eles ali, fizeram sistemas de informação, fez MBA, fez especialização, tem 10 anos de experiência. A Rafaela e o Leonardo são profissionais da área de administração, do financeiro e etc. O projeto dar certo ou não é responsabilidade de quem? Daquela dupla lá ou dessa dupla aqui? Não adianta dizer que são todos. Isso é mentira também. Não, isso aí é compartilhado. Não é não, vocês estudaram para isso. Nós estudamos para entender o que é desenvolvimento de software, o que é projeto. Se tu perguntar para essa figurinha aqui o que é um projeto, ela não sabe, ela nunca estudou o que é um projeto. Ela estudou economia. Então, quem tem responsabilidade por saber quais são as técnicas, o que nós temos que fazer para que dê certo, ah, mas ela é geniosa e é difícil lidar com ela. Cara, vai procurar um psicólogo e aprende técnicas em que tu vai conseguir acalmar. Manda para ela, sem ela saber, um comprimido lá de maracujina. Acalma a fera. Cara, mas é tua responsabilidade, a responsabilidade por projetos de software é da TI. Ponto. Ah, não, mas meu cliente não sabe o que é, ele muda. Cara, tu matou essa aula. Porque tu deveria ter estudado isso. E o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é que existem todas as metodologias e técnicas possíveis, já estão aí. E não estão aí agora, estão aí há décadas. Então, não tem desculpa. A culpa é do usuário, não tem desculpa. O meu usuário não sabe o que é, não tem desculpa. A técnica que tu está usando está errada. Vai atrás de uma técnica que seja acoplada naquele usuário, naquele perfil. Isso não tira, e no post lá tem um parágrafo dedicado a clientes psicopatas. O cara é sociopata, o cara é psicopata, aí essa teoria não cabe. Não cabe. Por melhor a técnica que seja, cara, bota um colete, a prova de balas e vai lidar com o cara. Mas tu está lascado. Vai dar errado. É um daqueles vermelhinhos. Mas eu vou dizer assim, eu conheço muito projeto em que... Não, mas o meu cliente é muito difícil. O cara não é psicopata. Tu não sabe lidar com ele. Tu esqueceu alguma aula. Na análise de sistemas, por exemplo, nós tínhamos lá psicologia aplicada à administração. Pois é, está faltando algumas cadeiras, algumas disciplinas nas nossas faculdades. Basicamente é isso. Porque nós temos que aprender a lidar com psicologia, com sociologia. No meu mestrado, eu fiz mestrado em gestão da informação aqui na FACE, todas as teorias que eu usei para validar a curva de Tuckman, a curva de aprendizado em equipes que estão adotando métodos ágeis, são da psicologia. Tuckman, Karasek, todas são da psicologia. Porque o problema de software não é software. O problema de software são pessoas. Se não tivesse as pessoas, pode mandar bala. Perfil de... Vocês conhecem o livro, O Mundo Mudou, bem na minha vez. É Dado Schneider. Cara, é de graça. Vai lá na Amazon e baixa o livro. Não pelo livro, pelo conceito que o livro apresenta. Por quê? Cara, antigamente um bom programador estudava Java, fazia curso de Java, participava de fórum de Java e era um excelente profissional. Hoje em dia, você é um bom profissional que sabe Java, mas você não sabe lidar com gente, você não sabe lidar com usuário, você não sabe argumentar, você sabe ficar emburrado porque a sua ideia não foi acatada. Você está sendo discriminado, você está sendo pressionado porque o cliente é burro. Cara, logo na tua vez, desculpa, mas agora só saber Java não resolve mais. Só saber Java é bom se tu fizer... Cara, não tem. Eu ia dizer home office, mas não adianta. Tu vai ter que interagir, tu vai ter que abrir um Skype e vai ter que conversar com o teu cliente do outro lado. Então, assim, não tem. Bem na minha vez, o mundo mudou. O nosso papel vai muito além de código. E está na hora das pessoas, cada vez mais as empresas se dão conta disso, cada vez mais as empresas adotam outras metodologias. Não vou dizer novas metodologias, porque é da década de 80, então quem acha que metodologia ágil é nova, eu não sei em que caverna se esconde, mas, cara, faz 30, 40 anos que isso está sendo experimentado no mundo. Dizer que metodologias ágeis é algo novo é porque a gente está olhando para o lado errado, porque não é novo, é antigo. Nós é que... Qual é o conceito de shape T? Os americanos chamam o profissional em que tu sabe tudo de Java, eu te contratei para isso. Não é justificativa. Bah, chefe, eu estou fazendo um excelente trabalho programando Java, quero aumento. Cara, eu te contratei por isso. Se tu não soubesse Java, tu nem estava aqui, vamos começar por aí. Eu tinha contratado outro. Agora, se eu tiver que cortar um recurso, tu está... Eu, como coordenador, como gerente, como... Eu já tive conversas de feedback que eu disse para profissionais das minhas equipes, dizendo, cara, tu é o primeiro da fila. Por quê? Tu é um bom profissional, cara, mas tu é genioso. Tu não sabe lidar com o cliente. Tu fica comprando briga por coisas que tu não tem argumento para justificar. Tu parte para a discussão. Assim, ó. Esse mundo acabou. Bem na minha vez, bem na tua vez, esse mundo acabou. Então, eu preciso de alguém que saiba Java, mas que saiba discutir negócio. Porque ele tem que saber o que ele está construindo. Ele tem que saber o porquê que isso é valor para o cliente. Ele tem que participar de um release plan. Ele tem que participar de um brainstorming e ele tem que saber se posicionar. Ele tem que saber argumentar. E se não souber, gente, tem bons psicoterapeutas. Não tem justificativo. Manda bala. Aqui atrás tem 70 tópicos. Existem técnicas relacionadas, tem métodos e frameworks. Tem visão, técnicas e práticas, boas práticas para mapeamento de visão do que o teu cliente quer. Tem de estratégia, tem de discovery, planejamento, validação, delivery. Tem 70. Não é nada. 70 são, essas são as que eu uso. Se me perguntarem, ah, Jorge, o que é que tu usa para planejamento? Eu tenho um mix de técnicas que eu domino e que eu implanto e funciona. E funciona bem. São das mais utilizadas no mundo. Mas, caramba, deve ter 10 vezes isso. As que eu uso estão aqui. Então, eu fiz um mapeamento com o pessoal, com o Matheus Alage, um dos melhores arquitetos de soluções com quem eu já trabalhei. Ele é da Defensoria Pública. Eu olhei o arquiteto de soluções da Defensoria Pública. E nós fizemos um mapeamento em sala de aula, que era na disciplina de tópicos especiais, sistema de formação, em que nós mapeamos todas as tecnologias, boas práticas que foram utilizadas no projeto do novo portal da Defensoria. Cara, encheu o quadro. Encheu o quadro. E aí começa desde HTML, passando por Angular, passando por CSS, HTML, passando por JPA, JSF, passando por tudo que tiver que passar, mais ferramentas, mais boas práticas. Scrum. Então, caramba, cara, é muito... A gente tem que ter cabeça aberta e temos que ter consciência da complexidade do mundo de software de hoje. E isso é um trunfo. Isso não é ruim. Isso é bom. Porque isso é um trunfo. O cliente tem que ter consciência. Se você trouxer teu usuário, teu key user, teu product owner, chama do jeito que você quiser para dentro do projeto, para que ele participe mais e ele conseguir entender superficialmente o que significa desenvolver software. Ele vai parar de dizer, não é só um botão. Não, mas como assim? Vocês demoraram duas semanas, um mês para me entregar isso aqui? Isso aqui é uma telinha. O usuário, é muito bacana você ver um product owner durante uma discussão. Então, ele, ele usar os teus argumentos que tu usou, explicando para ele o porquê que é complexo. Para o diretor, para o gerente. O teu product owner pega e diz, não, é que aqui tem um serviço, que não sei o que, e daí tu fica olhando para ele. Sério, eu já fiz isso N vezes. Tu fica olhando para ele assim, cara, que sensacional. O cara presta atenção no que a gente fala. Porque é isso. Bom, eu trabalho com metodologias ágeis, mas eu dou aula também de PMBOK. E eu acredito nessa... Eu acredito em boas práticas. Então, ah, não. Na década de zero, no início do século, os PMPs eram contra o Ajaio. Se tu ia no Ajaio Brasil, no Ajaio Brasil, tu submeti... Eu, aconteceu comigo. Em 2011, eu submeti a minha primeira palestra lá no Ajaio Brasil. Eu recebi como retorno, não. A palavra recurso, tu não pode usar. A palavra gerente de projeto, tu não pode usar. Tem que trocar. Não é que não pode usar. Eles sugeriram trocar. Por quê? Porque remetia a outras metodologias. E, se vocês não sabem, pela idade, por serem jovens, houve essa dicotomia e ainda existe na cabeça de alguns poucos. Porque se tu for no seminário do PMI, a cada ano, tu tem cada vez mais práticas ágeis sendo apresentadas, sendo palestradas, sendo debatidas. Cada vez mais, não é só a ACP, que é a certificação Ajaio Certified Practitioner do PMI, que é uma certificação séria. Bem estilo PMI. Tu tem que estudar e tem que te puxar para tirar ela. Mas ela é uma compilação de N livros e abordagens. Não existe um corpo de conhecimento Ajaio do PMI, por enquanto. Porque a tendência é isso. Eles têm essa consciência e eu concordo plenamente. Eu tenho essa consciência desde lá de 2008, quando eu conheci metodusagens, comecei a trabalhar com metodusagens. Não existe essa dicotomia. Eu uso, por exemplo, boas práticas de planejamento de comunicação, de status report, de risco, planejamento de risco, que é usando a parede, é usando post-its. Mas são coisas que não são citadas nos livros de Ajaio. E que são boas, principalmente em grandes organizações. Se tu é numa startup, é, tu vai fazendo. Tu vai aprendendo, tá ali, os quatro da empresa estão ali. A partir do momento em que tu tá numa empresa com milhares de funcionários, com uma TI robusta, tu tem que ter padrões, tu tem que ter isso explícito, tu tem que ter isso registrado em uma boa ferramenta LM e assim por diante. Então, Ajaio e Pimboque, Ajaio e tradicional, e o Pimboque não é o que muitos pensam, ah, Pimboque é cascata. Não é não, o Pimboque é interativo e incremental. O Pimboque cada vez mais ele se aproxima de conceitos e boas práticas que não são. O conceito do Pimboque é um corpo de conhecimento de gerenciamento de projeto. E o que aconteceu nos últimos anos, nos últimas décadas, o mundo girou uma porção de vezes. Novas técnicas surgiram. É natural que ele absorva essas novas técnicas. Pode tocar. Princípios Lean sustentam tudo. Então, do que eu vou falar a partir de agora, basicamente, é tu enxergar o todo. O Standish Group, ele tem um conceito desde 2013, pelo menos, no Caos Manifesto, em que eles sustentam o conceito de Small Project Philosophy. Cara, ah, mas eu tenho um projeto de dois anos. Cara, isso não é um projeto, isso é um programa. Eu comecei a trabalhar ou interagir com um projeto de um cliente. Ah, é um projeto de dois anos. Ele foi quebrado em 15 módulos. Numa época e numa era em que nós estamos falando de microserviços, em Big Data, Cara, tu pensar num build de um sistema inteiro, gigante, é, no mínimo, ingênuo. Porque são módulos que conversam uns com os outros, são clientes e fornecedores, são serviços, é uma camada robusta de serviços. Pensar em sistema ainda como monolitos, é uma coisa da época de Cobol. Eu trabalhei em Cobol lá em 1985. Pois é, naquela época tinha sentido ter monolitos. Hoje em dia, cada vez menos. E a tecnologia não suporta isso. Porque se tu for olhar mesmo os grandes ERPs, os grandes ERPs, na realidade, lá embaixo, que antigamente era C, cada vez mais, eles estão indo para a Java. Lá embaixo eles têm web. Eles têm protocolo web. Primeiro, Lean Startup. Lean Startup, gente. Tem aquele termo infeliz, Lean Startup. Não é para Startup. Por quê? O que ele diz é que tu tem que primeiro validar o quê? O problema. Tu tem que entender o problema. Tu tem que sentar com o cliente, não lhe perguntar, tirar o ticket, como o grande Luiz Cláudio Pazanel diz. Agora, na vez de vocês, complicou o mundo. Antigamente, um bom analista de negócios, um bom analista de sistemas, ficava sentado esperando o telefone tocar e tirar o ticket. O que o usuário quer? Estou sendo irônico, eu trabalhei assim. Trabalhei 20 anos assim, antes de ir para o Ajaio. Eu tirava tickets. Eu tentava entender o que o usuário queria. Porque era assim que tinha que ser. E daí eu fazia uma declaração de escopo lá, fazia uma documentação, mandava para ele, e a boa prática, CMMI, MPSBR, dizia o seguinte, tu manda para ele as 80 páginas, e diz para ele assim, enquanto tu não me devolver assinado e rubricado, eu não começo. E era assim. Era assim. E era justo. Ah, mas nós fazíamos errado. Não, nós estávamos no estado da arte. O problema é que o mundo virou. O mundo girou centenas, milhares de vezes. E as coisas mudaram. A percepção de mundo mudou. A complexidade dos negócios, time to market mudou. E nós querer continuar usando as mesmas práticas, os mesmos modelos de 30, 40, 50 anos atrás, é no mínimo ingênuo. Por quê? Porque a dinâmica é outra. E é esse o mundo que a gente está trabalhando. E aí eu vou dizer assim, ah, não, já escuto, eu vou em cliente e diz assim, tá, Jorge, isso para gurizada é fácil. Mas e para o pessoal mais veterano? Cara, o mundo não reservou um pedacinho na Idade da Pedra, para não, os veteranos tu manda lá para o Jurassic Park. Não existe isso. Não existe veterano. Não existe mais o conceito de geração XYZ, não sei se vocês sabem. Existem várias pesquisas hoje, que é pelo nível de conexão que tu tem. Ah, mas eu sou baby boomer. Eu nasci baby boomer. E, cara, se eu ficar sem conexão, sem pacote de dados no meu celular durante duas horas, e eu não puder alimentar minha rede social e meu blog, eu enlouqueço. É o nível de conexão que tu tem. É o quanto tu compartilha com o mundo, o quanto tu está conectado com o mundo, o quanto tu está trocando experiências e vivências, o quanto tu está aprendendo e está ensinando. isso é o que difere, não é a idade. Idade é ingenuidade. Eu conheço grandes... Mary e os Popendicks. Mary e Tom Popendick. Tu olha uma foto, os carinhas com cabelo branco, velhinhos, e são revolucionários. Não tem idade mais. Design thinking. Por que tem gente que faz o curso de Lean Startup, faz o curso de Design Thinking, faz o curso de Scrum, e o primeiro curso é safe, e vai fazendo o curso? Por quê? Sério, eu estou falando isso sério. Por quê? Porque tu está esperando um método que não dê trabalho. Um método que seja mágico. Por quê? Porque todos esses aí dizem o quê? Não, gente, empatia. Tu tem que aprender a lidar com gente. Tu tem que discutir negócio. Tu tem que entender o que realmente agrega valor. Tu vai trabalhar duas semanas, entrega um pedacinho, tu vai para o próximo pedacinho. Ai, cansei. Vamos esperar o próximo. Esse aí deixa de lado. Vamos trabalhando o Go Horse enquanto isso, e aí quando chegar alguma coisa útil, a gente vai, porque, caraca, meu, esse negócio de Scrum dá muito trabalho. Eu fiz um post agora, faz uns cinco dias atrás, de cenários. Cenários prospectivos. Futurologia. Cara, isso aí tem tudo a ver com TI. Ah, não, mas vai mudar, então não precisa planejar. Cara, em que caverna tu te esconde? Porque não tem cabimento uma coisa dessas. Porque desde que projeto é projeto, projeto tem que ser planejado. Ah, mas vai mudar, então tu planeja em alto nível, que é o que Scrum, que a agilidade propõe. Planeja em alto nível. Dedica uma tarde, um dia, dois dias, para fazer esse planejamento. Por quê? Porque ele vai mudar. Não, mas já que vai mudar, então para quê? Vamos planejando um sprint por vez, e a gente vai tocando, é Go Horse Agile. Ok, vai funcionar, é que nem o Alice e o gato, né? Qual é o caminho certo? Não sei para onde tu quer ir. Ah, não sei. Bom, então tanto faz. Pega qualquer um, porque... E software é isso. Se tu não tem uma boa metodologia, se tu não tem um planejamento para te fazer a baseline, quer demore uma tarde ou três meses, não importa qual é a metodologia que tu use, se tu não tem isso. Cara, vai fazendo um sprint por vez, e quando o teu cliente, o teu gerente perguntar, tu diz, está indo super bem. Por quê? Ele jamais vai saber. Porque tu não tem meta, tu não tem objetivo, tu não tem planejamento, tu não tem o release plan, tu não... Tu está te isentando. Futurologia. É isso. Basicamente, Scrum é isso. Ah, Scrum. Scrum. Scrum, basicamente, tem muita equipe, quando eu entro para fazer consultoria, por exemplo, ah, mas nós já praticamos Scrum. Daí me dá um arrepio na espinha. Cara, esse vai ser difícil. É sério? Estou dizendo sério? Eu brinco? O meu chefe, o Eduardo Pérez, às vezes ele diz, Jorge, tu não pode dizer essas coisas para o cliente. Mas, gente, a gente já faz. Tá, mas por que me chamaram? Ah, porque não está dando certo. Bom, começamos por uma parte boa, né? Por que não está dando certo? Porque não diz que tu está fazendo Scrum. Ah, eles fazem Scrum, mas é... Cada sprint é uma aventura. A gente... Não, mas a gente faz, a gente planeja no início do sprint, entrega, e depois a gente descobre qual é o próximo. Cara, tu não leu o Scrum Guide. Porque se tivesse lido o Scrum Guide, isso não é Scrum. Scrum tem release plan. Tu tem um planejamento dizendo que são quatro sprints. Tu vai tentar executar os quatro sprints. Se mudar, ok. Tu vai tentar aprender do porquê mudou. Aí tem uma coisa importante. Sem querer ofender, eles estão gravando lá. Eu não gosto quando estão gravando. É... Errar é bom. Na tua casa. Por quê? Errar é ruim, gente. Ninguém quer errar. Ah, erra o mais cedo possível. Não, tenta não errar. Mas se tu errar, tem a decência de aprender com o erro. Essa é a frase. Cara, tenta acertar, tenta planejar, tenta executar, tenta fazer bem feito. Ah, mas nós erramos. Puta, que droga. Não fica feliz. Tem um monte... Tem o autoajuda, né? Tem um monte de livros de autoajuda. Não, errar é bom. Cara, como assim é bom? Tu perdeu tempo, perdeu dinheiro. O ruim, o pior de tudo, é que tem gente que erra. E erra. E erra. E continua errando. E não, mas é normal. Sabe o nome disso? É dissonância cognitiva. É uma teoria da psicologia que defende que o ser humano usa de defesas psíquicas. Ah, está dando errado. A culpa é do cliente. Tu acabou de transferir. Ou então tu projeta. Ou tu nega. Ou tu racionaliza. Freud já estudou defesas psíquicas. Então, dissonância cognitiva é o que todos nós usamos. Por que o coletivo é forte no agile? Porque se ele está usando dissonância cognitiva, o colega dele do lado, de repente, ele está num momento de maior lucidez, e ele cutuca o colega e diz, não, cara, olha só. Como assim? Como assim? Vamos falar sério e vamos ver onde é que nós erramos. Não vamos procurar culpados. Vamos tentar achar uma nova solução. Vamos cometer novos erros, se necessário. dissonância cognitiva. Tu nega. Ou seja, não, isso aí não está acontecendo. Tu racionaliza. Não, isso é normal. Software tem bug. É normal. Ou então, tu transfere. Não, isso é culpa do cliente. Ou tu projeta. Aquele problema que tu tem em ti, tu projeta para fora de ti. Tu projeta para quem definiu o padrão para a governança. O problema é o PMO que está te pressionando. O problema, então, tem uma série, são seis ou sete, que eu me lembro dessas agora, que todos nós usamos. Todos nós, nossos pais, todo mundo usa. É uma defesa psíquica. Sempre que o teu inconsciente estiver, sempre que o teu consciente estiver angustiado, dissonância cognitiva, sempre que o teu consciente estiver angustiado, o teu inconsciente dá um cutucão nele e diz, não, não fica angustiado, cara, isso é normal. Isso é dissonância cognitiva. E aí nós entramos no velho, no bom e velho Kanban. Kanban, gente, eu tenho implantações de Kanban para portfólio de projetos em governança, em PMO, na gerência de desenvolvimento, em que quem é responsável por manter atualizado o quadro de portfólio, com todas as entregas previstas para os próximos N meses, são as equipes. Ao Walmart.com, eu tive a oportunidade de visitar eles, eles têm um quadro de projetos, de dashboard de projetos que fica no corredor, o corredor é meio curvo, é até engraçado, porque de uma ponta do quadro tu não olha o outro, porque tem uma curva. E cada coluna é um projeto, cada projeto ele tem semáforos, verde, amarelo, vermelho, e cada equipe, a partir do final de uma sprint, eles fazem a sprint e vão lá e atualizam, eles atualizam, eles são responsáveis por atualizar. E isso é fantástico, porque daí tu vai atualizar e tu coloca, nós estamos vermelho, nós estamos vermelho, nós estamos vermelho, nós estamos vermelho, e daí tu olha para os lados assim, ah, que droga, gente, é só nós que estamos vermelho, quando é que nós vamos tomar uma atitude? Então, é muito interessante como auto-organização, auto-avaliação. Nós temos lean office, e isso aqui, ah, mas isso aqui, scrum está bom para mim, não existe, gente, o mundo mudou bem na vez de vocês, tu tem que saber fazer um rabisco frame, fazer um fluxo, quando está discutindo com o teu usuário, eu vou falar daqui a pouco de mapas mentais, tu está montando, está discutindo com ele, fazendo uma elicitação, tu está levantando informações sobre o negócio ou sobre o projeto, sobre o produto que ele deseja, tu está montando o que? Fluxos de processo, tu não vai pedir para, ah, não, mas isso aí não sou eu, isso aqui é o Joãozinho, cara, rabisco frame, tu pega e vai colocando num quadro branco, vai colando post-its, ah, isso aqui tem quatro formas de entrar essa informação, aqui tem uma análise e aprovação, aqui tem isso, depois acontece aquilo, ao mesmo tempo, isso como eu trabalho, eu estou montando o processo e já vou extraindo algumas funcionalidades que estão caindo de maduro, olha, aqui eu preciso de uma tela de workflow, aqui eu preciso de uma tela para isso, aqui eu preciso daquilo, aqui eu preciso do outro, então tu vai montando dois mapas visuais e funciona bem para caramba e é impressionante, em 2016, tu vai fazer um exercício eu fico constrangido, porque daí vem o key user, o cliente dos caras, vem falar comigo e diz assim, Jorge, sensacional, eu nunca participei de uma dinâmica como essa, eu fico constrangido, eu fico constrangido, caraca, os caras que vão fazer, são especialistas, conhecem tudo do teu negócio e tu vem me elogiar porque eu botei um monte de post-it na parede, porque é isso, porque gente, o que é uma reunião de elicitação tradicional? Tem a ata, tu vai fazer uma reunião e ele vai anotar tudo o que está acontecendo, todo mundo na sala está tranquilo, ele está anotando tudo, eu estou vendo, ele está escrevendo ali, está anotando tudo, se estiver desenhando o próximo Pikachu lá que ele vai caçar lá com o Pokémon Go, eu não sei, mas ele está escrevendo, e não, mas daí assim ó, um bom profissional ele vai dizer, não Jorge, isso é uma crítica injusta, porque depois ele manda ata para todo mundo e todo mundo confirma, alguém já recebeu uma ata? Cara, a maioria não responde e quando responde é contrato de adesão, tu dá uma lida assim, tem o Cricri né, quem é Cricri? Tem Cricri, sempre tem, tem alguém que vai lá ler e não, eu disse isso, eu disse aquilo, mas é minoria absoluta, é a mosca da cabeça branca, porque é muito raro, o normal é contrato de adesão, todo mundo dá uma olhada e pensa assim, eu me lembro, o cara anotou tudo que a gente falou, está tudo aqui, e vamos tocar adiante porque tem pressa, esses projetos tem que começar, tem que começar a desenvolver, não vamos perder tempo avaliando se o que nós falamos está ou não está ali, e daí o analista vai para dentro do escritório, lá para a caverna, e começa, abre lá um software qualquer e começa a modelar, daí tu manda para o usuário e diz o usuário, valida isso para eu poder começar a desenvolver, eu não vou botar na paginazinha lá dos analistas e do usuário para ver de quem é a culpa, mas, cara, 2016, 2016, e a gente trabalha ainda como eu trabalhei em 85, tem alguma coisa errada, então tu quer fazer uma boa reunião de licitação, coloca as pessoas certas dentro da sala e à medida que tu vai discutindo, a ata está na parede, está na parede a ata, mapa mental, e quem é responsável pela ata, todos? Não, Jorge, não foi isso que eu disse, Jorge, nós falamos um negócio que tu não colocou, ah, Jorge, muda isso aqui, isso é uma ata, porque no final da reunião, tu vai fazer uma revisão do que foi dito, o que foi decidido, tu do list, o processo que já começou a ser desenhado, gente, duas, três, quatro reuniões e está morto isso, vamos fazer o planejamento e toca o barco. isso aqui foi uma modelagem para um negócio que é um restaurante, o que que, como é que eu faço, né, tu tem plano de negócio, para um restaurante, tu tem plano de negócio, tu tem que pensar em marketing, tu tem que pensar em fornecedores, tu tem que pensar em planejamento de produção, contratação de pessoas, ele, a Nama não precisa, porque eu vou fazer só o business model canvas e vamos sair tocando, caraca meu, como assim, é um negócio tradicional que tu tem todas as informações, todas, todas as informações, então tu te atirar como se tu fosse uma startup de matriz tecnológica, é ingênuo, então, para um negócio tradicional, tu não precisa montar um plano de negócio de 70 páginas, mas tu vai te basear no conteúdo desse plano tradicional para montar aquilo ali, e foi sensacional, esse aí eu fiz há umas três semanas atrás, está lá no blog, inclusive um post, e a sócia mais veterana, que já tem negócios de alimentação, ela ficou impressionada, ela me disse no final, Jorge, que coisa incrível, a gente pensou em um monte de coisa que eu não tinha pensado, porque, porque tinha seis, sete pessoas, todo mundo colaborando, tu antecipou um monte de coisa, isso que é agile, o que é agile? Agile é a velocidade com que tu tem na antecipação de riscos e oportunidades, isso que é rápido, não é entrega, não é valor, isso todo mundo já faz, há 30 anos atrás, eu já tinha preocupação com valor, todos os veteranos aqui já tinham, nós já fazíamos um bom trabalho pensando no usuário, a diferença agora com ciclos pequenos, com um release plan de alto nível, é que tu antecipa muito perguntas e problemas que tu só vai perceber lá depois de quatro meses de projeto, por quê? Porque o testador não estava nas tuas reuniões de planejamento, porque os desenvolvedores não estavam, ou então porque tu cometeu a heresia máxima em software que foi perguntar para o teu key user, cara, me traz mais três ou quatro que são os que vão operar essa bagunça aqui, essa parada, eu não quero que o gerente me responda, eu quero que eles estejam junto e eles digam, não, mas olha só, tu está esquecendo disso, não, tudo bem, mas não é assim que a gente faz, eu já escutei esse tipo de frase do que user dizer e um usuário dizer, não, não, olha só, é, mas veja bem, sim, mas, que é não, sim, mas, é não, aí, sim, porque o cara é gerente, tu não vai dizer que o cara está errado, então sim, mas olha só, é que a gente faz outra coisa, não é isso que tu está dizendo. Pode seguir, pode virar aqui, eu tenho um post lá no baguete que diz assim, as paredes são a alma de uma startup. Ah, não, mas eu sou uma, eu sou um profissional do século XXI e a gente tem aqui a nossa sala de startup, não sei o que, mas está tudo na nuvem. Tudo bem, cara, se tu é um cara que já tem a cultura ágil, impregnada, se tu é um cara que, tu tem uma equipe que tem já uma batida de transparência, inspeção e adaptação, tu já pratica uma metodologia legal, agora, cara, não vem querer ser moderninho para cima de mim, tu tem uma startup, tu está começando agora, está montando um time, tu vai jogar tudo na nuvem, em que 90% do tempo, todos esses teus mapas, Project Model Canvas, Business Model Canvas, Release Plan, vão estar fechados, em que ninguém vai estar olhando. Conhecem o conceito de fluxo? Isso é essência, vou terminar, pronto, vou falar de fluxo e encerrou a palestra. o que é fluxo, gente? Fluxo é o maior risco em um projeto, porque tu entra em fluxo, é que nem jogar videogame, não sei se alguém gosta, mas está jogando videogame. Ah, vamos dormir, não, mas 15 minutinhos, cara, quatro horas e meia depois, tu está seco de fome, está assim, porque tu quer ir no banheiro, mas estou quase matando o boss, isso é fluxo. E se vocês fazem uma coisa que vocês gostam, eu espero que vocês façam, que vocês gostem do que vocês fazem e façam aquilo que gostam, cara, tu entra em fluxo todos os dias. Tu chega e entra dentro do computador e foi. Se tu tem tudo lá no trelo e não sei aonde, é moderninho. Só que para iniciar, cara, bota na parede. A frase que eu uso, porque eu escutei isso em Ajaio Brasil anteriores, tem que doer. Aquele quadro de cambã na parede em que as coisas estão andando errada, tem um agargalo, tu não vai atingir, tem que doer. Tem que doer o suficiente para tu lembrar que todos os dias tu tem que dizer, cara, o que nós vamos fazer? Qual é o nosso plano de ação? Porque depois de entrar em fluxo, foi. Tu só vai lembrar daquilo ali depois de, às vezes, dois, três, quatro dias ou em casa. Chega em casa, ah, que legal, é virtual, eu vou entrar aqui no trelo. Daí está pronta a comida. Ah, depois eu vejo, agora eu vou comer. Cara, leva a sério. Pelo menos a transição. Tu está entrando nesse mundo em gerenciar projetos e vocês são os gerentes do projeto. O mundo mudou bem na minha vez. Vocês são os gerentes do projeto. Não existe mais uma pessoa que está se preocupando. Ah, como é que está funcionando? Ah, não sei. Pergunta lá para o Jorge. Não, 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 não. Tu tem que saber essa resposta. O projeto é teu. Tu tem que saber a resposta. Tu tem que olhar para a parede e dizer, não, nós estamos com esse problema, estamos assim, o plano de ação é esse e eu acho que a gente vai conseguir reverter e vai dar certo esse sprint. Se tu não souber dizer isso olhando para a parede, a qualquer momento, tu olha assim, oh, está acontecendo isso. E o release plan de 14 sprints, nós estamos no oitavo, nós tivemos esses problemas, nós tivemos que fazer isso, nós repriorizamos, entrou coisa nova. Eu vou mostrar algumas fotinhos ali no fimzinho. Se tu não consegue fazer isso, gente, é gol horse. Tu está tocando barco. Vai dar certo só se a tua avó tivesse razão. No final, tudo dá certo. Porque se a tua avó não tinha razão, vai ser um dos projetos do vermelho ou do amarelo. Então, assim, a consciência é nossa. Nós somos profissionais do século XXI. O teu perfil é ter. Então, tu, além de desenvolvedor, sim, tu tem que ter boa relação humana, tu tem que conseguir entender o negócio do cliente, tu tem que conseguir sugerir coisas no projeto e não perguntar qual é a tua tarefa. E executar muito bem executada. Num período de crise, tu é o primeiro a ir para a rua. Por quê? Porque eu prefiro alguém que possa até ser um pouco inferior, tecnicamente, mas é um cara que colabora mais, é exemplo, ele é aglutinador, ele catalisa. Esse cara, provavelmente, ele agrega mais valor para a organização do que um cara que sabe um pouco mais Java do que tu, mas, cara, o cara é difícil. Ou o cara é um eremitão, é aquele que fica lá e, cara, nem dá bom dia. Mapa mental. Tudo é mapa mental. Se tu parar para pensar, é, né? Release plan, mapa mental. É hierárquico. É uma discussão, uma reunião, ata, mapa mental. E eu não ganho comissão da 3M, mas podem usar os genéricos. Tem muitos casos em que eu não uso sequer isso. Cada post-it, eu imprimo em folha 4, colorida, que é muito barato, tu compra lá, junto com as brancas, tu compra uma resma lá de amarelinho, verdinho, etc. E imprime formatado, cabe exatamente oito post-its grandes numa folha 4, já com o espacinho certo para o código da tarefa, para tudo, tudo, está tudo formatadinho. Depois, tu passa na guilhotina e usa fita crepe, um pedacinho desse tamanhinho. Quanto mais fita crepe, mais provável que ele caia, porque ele flana. bem pequenininho, puf, colou. Durante duas semanas, tu vai movimentando. Gente, show de bola. Como é o teu nome? Catarina. Olha só, sensacional. Olha só, o que que tu faz com uma ata de reunião que tu escreveu no teu caderninho ou no iPad, não importa, depois termina a reunião? O que que vocês fazem com ela? tu manda por e-mail e tu arquiva no site de projeto. Se tu tem um EPM, por exemplo, tu criou o site do projeto, tu anexa lá no item pai lá, ou então documentação do projeto, sei lá, documentação, escopo, reuniões, atas. Eu já tive isso no passado. Tu entra, tu bota lá, certo? É a mesma coisa. O fato de tu ter feito um mapa mental não quer dizer que tu vai tirar uma foto e dizer, galera, se alguém tiver dúvidas, procure na foto. Não, tu vai registrar igual no ALM. tu vai transformar aquilo ali, na realidade, em tarefas, em histórias do usuário, não sei em que momento nós estamos, mas mapa mental é uma construção coletiva baseada em gestão visual, certo? Para onde ele vai? Em nenhum momento, pelo menos não eu, e eu conheço gente que diz, não, não precisa documentação. Caraca, meu. O Neil Ford, que é um profissional da TW, o Martin Fowler da TW, Jim Rai Smith, o Neil Ford, ele foi keynote no Ajaio Brasil 2012 e ele disse um negócio muito bacana, tem vários vídeos dele bacanas na internet, no YouTube. Ele diz assim, todos nós temos dois usuários, duas categorias de usuários. Uma, são os usuários que vão usar o teu software para o bem do negócio. Quem é a outra categoria? O que é? Não? É o infeliz que vai dar manutenção nisso que tu construiu. Respondi? Em nenhum momento tu abre mão da documentação, tu abre mão da documentação inútil. Vamos supor que tu tem várias reuniões, e acontece isso direto, período de pré-game que tu está elicitando, está levantando, tu vai montando o mapa. Cara, tu não terminou cada reunião, tu não vai transcrever os três post-its a mais, as alterações. Não, tu está construindo o mapa. Tira uma foto, guarda aquilo, porque eu uso papel pardo, por exemplo, tu cola um papel pardo grande para tu não, tu não vai colar na parede, porque está fria, né? Termina a reunião e, cara, e agora? O que eu faço com esses 85 post-its aqui? Então, tu monta no papel pardo, tu guarda para a próxima reunião, que é no outro dia, dali a dois dias, etc. Mas tu vai registrar no ALM? Como é? Na prática é isso. Na ata, tu vai fazer uma ata simples, quem estava presente, etc., e tu pode anexar fotinho. Agora, quando tu terminou aquela tua fase, aquelas tuas duas, três reuniões em que tu mapeou o processo, aquilo ali tem que ir ou para uma ferramenta de BPMN, é, uma ferramenta de desenho de processo, né? Para algum lugar tem que ir, porque se não for para lugar nenhum, tu vai ter problemas no futuro. Cinco? Vai. Vou fazer uma sequência, tá, gente? Na internet, depois vai ter lá a disposição, tem várias telas, o que não é importante, porque aqui não é importante. SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pode virar. 5W2H, isso aqui nada tem a ver com a Jail, gente, isso aqui é mais mesozoico que andar para frente. Então, 5W2H tem reunião, tu vai marcar uma reunião? quem é que tem que estar lá? Qual é o lugar? Quanto vai custar isso? Por que que eu estou dizendo quanto vai custar? Tu precisa de 10 pessoas, 5 pessoas não é o suficiente, os outros 5 são álibi, está chamando o chefe dele só para que ele esteja presente. Então, qual é o 5W2H da tua reunião? Isso é mental, tu não vai fazer um mapa, mas é mental, gente. Quanta reunião inútil, tu começa uma reunião dizendo o nosso objetivo é esse, nós temos duas horas para chegar nele e tu vai trabalhar para isso, porque senão tu vai terminar uma reunião fazendo o quê? Marcando a próxima. O nome disso aí é Timebox. Ah, mas eu consigo planejar melhor se eu tiver 4 dias. Não, desculpa, cara, tu tem 4 horas. Planeja em alto nível o que tu pode em 4 horas, porque depois eu prefiro vocês validando esse planejamento do que vocês escovando, sabe, bit durante 3 dias, 4 dias. Vamos fazer um nível de abstração que nos permita fazer em alto nível. Eu poderia ficar dias falando sobre cada um desses coisas, mas vai lá, pode virar. Oficina de futuro, então a árvore dos sonhos para fazer ideação, pode virar, pode virar. Validation board, business model canvas, pode virar, pode virar que eu não estou com pena deles. Vale proposition, porque se vocês não conhecem isso, gente, é sério, onde é que vocês se escondem? Porque isso é o que está bombando, assim, em todas as empresas. Tu vai iniciar um projeto, Project Model Canvas, Professor Finocchio. Tu vai fazer uma modelagem de negócio, Alexander Osterwalder, tu vai fazer business model canvas, vai fazer value proposition, vai fazer empathy canvas. Ah, nunca ouvi falar de nada disso. Caramba, cara, como assim? Logo na minha vez, o mundo mudou e vocês vão ter que tentar se adaptar. Vocês não vão aprender tudo isso do dia para a noite, mas quem é o profissional que a empresa de vocês quer ocupando aquela cadeira, agregando que tipo de valor para a empresa, para a estratégia, para a tática? Quem é? É o cara que está preocupadinho só com Java ou tu está em ciclos discutindo business, modelagem, desenvolvendo, entregando, fazendo retrospectiva? Pode virar. Project Model Canvas, Professor Finocchio. Pode virar. Business Model U. Quem tem o planejamento de carreira aqui? Quem? Tu tem. É o mínimo que eu espero de ti, não é? A gente é parceiro há muito tempo. quem tem planejamento de carreira aqui, gente? Quem fez um SWOT da sua carreira, do seu DC? Quem tem um Business Model U? Quem é que tu quer atender? Qual o valor? Quais são os canais? Qual é o relacionamento? Quem não tem o mínimo? Quem é? Quem não tem o mínimo disso? Quem não tem o mínimo disso? Quem não tem o chá do 5? Cara, deixa a vida me levar, é pagodeiro. Quem não tem, gente, é pagodeiro. Pagodeiro, vai, vai, vamos lá, toca. Agora, nem eles, gente. Todos vocês vão trabalhar numa empresa e eu estou dizendo que vocês são gerentes de projeto. Quem é o gerente de projeto da carreira de vocês? Quem está planejando a carreira de vocês? Vocês vão contratar alguém ou tu vai te reunir com dois, três parceiros de viagem que têm sonhos semelhantes e vocês vão discutir, cara, quais são as empresas? Como é que nós vamos montar um portfóliozinho, alguns exemplos? Ah, mas eu sou do primeiro semestre. Ok? Bom momento para começar. Bom momento para começar. Tu subir um app lá e usar ele como case quando for fazer uma entrevista. Tu já tem várias aplicaçõezinhas porque tu tem parceiros de viagem. Tu vai conseguir um bom estágio, vai conseguir uma boa bolsa, porque senão tu é igual a todo mundo. Bom, se todo mundo fizer isso também, todo mundo vai ficar igual. Escritório de carreiras. E é só ir? Eu sou professor aqui, mas eu não conheço muitas essas paradas. pode girar. Isso aqui é um mapeamento, um planejamento Scrum para tu chegar no Release Plan. Pode girar. Aqui tem alguns exemplos. Isso aqui são projetos reais. Cada um deles com oito, seis sprints. Cada sprint com o seu planejamento. Tu sabe tu sabe exatamente o que tu planejou, o que tu está executando e para onde tu vai. Roda só. Customer Journey Map, pode rodar, que está terminando. Gestão do conhecimento é fundamental. E foi. É corrido mesmo, gente. É corrido. Quem falou aí? Quem falou aí? Tu já tem, não? Tu não ganhou? Tu já tem? Eu já tenho. Eu estou muito contigo. Foi muito tarde. Outro o que? Jogo? Tá, gente. Você tem que contar o que derrubo ou o que é bom? Siga ligado. Tem muita coisa boa, tem muita coisa rolando. Grupo de usuários, comunidade de prática, tem muito evento. Ali na facinho, na 516, 517, tem evento do grupo de usuários que testem, gestão do conhecimento, análise de negócios, métodos de usuários todos os mesmos. Aproveite. Dúvidas? Pode falar. Certo. Manifesto. 2 mil. Extreme Programming. XP. Ok? Ok? Botar dois programadores na frente do mesmo computador, revisar o código do outro. Guerra. Amplitude, se chama. Tu tem que ter profundidade naquilo que tu mais agrega valor e tu tem que ter amplitude de conhecimento para tu poder agregar em toda a cadeia de um ciclo, de projeto, que é onde tu está inserido. Então, isso, isso. Rupi, vem o Open UP, CMMI, MPSP. cara, vou te dizer, vou te dizer, vou te dizer, vou te dizer na prática, tá? Privadas. Praticamente todas as que eu conheço, grandes aqui do Sul, todas, estão trabalhando com a introdução de pilotos de experiências Ajaio. Gerdau, Zafari, Renner, Grendene, essas são as que eu interagi de alguma forma. Todas elas, sim, tu tem algumas, a TNT, por exemplo, a Sandra Passinato, que é uma mestre, eles, a TI deles migrou 100% para o Ajaio lá em 2012. e outros tantos que foram migrantes, vai aqui no Tecnopul, que, cara, 90% das empresas praticam Ajaio, respiram Ajaio, é quadro para todos os lados, perímetro de fórmica branca, cheia de rabisco, etc. De post-it, etc. É uma brincadeira que eu faço, mas é usando Ajaio. Mas eu vou te dar algo sintomático, tá? Sintomático. Procempa. A Procempa inteira está indo para Ajaio. Inteira. TI, não TI. Procergs, há anos. Começou com o Petrilo, lá atrás. Nós começamos a trabalhar com a Procempa há uns dois anos. Serpro, inteiro. O Serpro inteiro. Defensoria Pública, direto, um ano inteiro trabalhando Ajaio com eles lá. Ministério Público, fazendo pilotos e trabalhando o conceito de Ajaio e assim por diante. No público. Eu não vou nem falar do privado. O privado tem boas iniciativas e se tu ficar ligado na tua rede, tu vai ver que o pessoal está compartilhando direto eventos, projetos, pilotos, todos, GetNet, Santander, Bradesco, todos estão discutindo isso. Todos. O GRID, todas estão indo para isso. Porque, de uma forma ou outra, eu me envolvo, nem que seja através da minha rede, vendo a galera que eu admiro tocando. E o Rio Grande do Sul é referência em Ajaio no Brasil. Quer seja Luiz Cláudio Pazanel, Daniel Wilde, o Guilherme Lacerda, o Pico Ladinique, Rafael Pico Ladinique. Cara, nós temos um povo que é referência em Ajaio para o Brasil e para a palestra no Brasil e fora. Então, isso não tem voto. o PIMBOK não está... A discussão não é como fazer... segurar essa onda e sim como se adaptar a ela. Morreu. Acabou o meu tempo, já faz tempo. Obrigado aí, gente. Estou à disposição.